Primeiro jogador da América do Sul que veste New Balance agora, como é que está sendo para você? Muito gratificante, estou muito feliz com tudo isso, minha família também, e como eu falo, o que mais importa para mim é a felicidade da minha família e ver eles felizes, pegando roupa ali para o meu irmão, para a minha irmã, para a minha namorada, para os meus empresários, é muito bom e ver eles felizes com tudo isso para mim é a minha maior felicidade e agradecer também a todo o meu staff e a todo o pessoal que está do meu lado. Você foi campeão brasileiro outro dia, foi receber premiação, esteve lá nos visitando na ESPN, aí fez já uma ação promocional, veio para cá, tudo isso é trabalho, daqui a pouco você vai a Madrid, certo? Vai ter um momento de diversão aí nas férias? Ou isso já é diversão? Cara, já é diversão, mas óbvio que cansa, isso cansa um pouquinho, mas é por um bom acaso estar aqui, é muito bom ter feito ativações com o Aníbalas, ter feito coisas com o Aníbalas, ter assistido um jogo também ontem foi muito bom e creio que quando eu voltar para São Paulo, eu vou descansar juntamente com a minha família, né, que vamos curtir com a família do meu pai e da minha mãe, pois é o meu último ano aqui no Brasil, então a gente vai para o Brasil e ficar com eles e espero que seja um final de ano incrível para mim e para toda a minha família. Legal. Como é que foi a experiência de ver um jogo do Celtics, de conhecer o Jason Taito? Cara, foi muito interessante, muito bom e creio que ter conversado com ele um pouquinho ali antes dele ir para o jogo, foi muito bom ter trocado de camisa também, foi muito bom e ainda bem que o Santos ganhou e que eu não fui pé-fio, porque se eu fosse, acho que não voltaria mais. Legal. Então assim, daqui a pouco a gente vai aqui para o Ping Pong, eu queria saber de você o seguinte, você vai ter um ano muito diferente, né, a sua temporada começa no Brasil e termina na Europa, você tem dois campeonatos com possibilidade de título com o Palmeiras, né, a Supercopa e o Paulista, e aí depois Madrid, viver todo esse sonho do Real Madrid. Como é que você está planejando esse teu 2024? Além da seleção, né? Como eu falo, eu estou focado aqui no Palmeiras, mesmo sabendo que no meio do ano eu vou para o Madrid começar a temporada e também eu falo que eu sou alucinado em títulos, então é saber que eu vou poder disputar um... ter a oportunidade de disputar, né, tem que fazer por merecer para instalar que é o pré-olímpico, que é a Copa América, as Olimpíadas, é a Supercopa, o Brasileirão, é a Copa do Brasil, mesmo que vai ter campeonatos que eu vou começar, né, vou estar inscrito e depois não irei mais jogar, mas saber que eu vou estar com disputa de títulos, assim, para mim é muito bom e espero que eu possa vencer vencer todos possíveis para poder estar bem.